Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Estamos aqui para mais um espaço feminino abençoado. Eu acho tão bom a gente poder ter esse momento. E você que está em casa, nos assistindo, às vezes estava zapeando, procurando algo para assistir na televisão e parou aqui. Muito obrigada porque você nos escolheu e pode ter certeza que aqui na Boas Novas você vai sempre ter programação para toda a família abençoada. Você não vai ficar constrangido. O nosso objetivo é realmente levar a Boas Novas a todos que nos assistem. Deus te abençoe. E esse espaço nós vamos falar sobre hoje, o tema especial. Nós vamos falar sobre família, ter a família em primeiro plano. Que plano é esse? O plano das nossas vidas. Eu creio que a família, sim, é um projeto de Deus. E por isso tenho certeza que esse assunto é benção para a sua vida. Portanto, também, convide amigos, compartilha aí no WhatsApp, nas redes sociais, que começou o Espaço Feminino. E quem não assistir agora ao vivo, que pode ser pelo site ou pela televisão, também pode assistir no nosso canal, no canal do YouTube. Você também pode entrar no nosso Facebook, curtir as fotos e compartilhar que existe uma rede abençoada, a rede Boas Novas. Eu quero apresentar as nossas convidadas de hoje. Está comigo a Paula Emerick. Isso. Ela vai conversar um pouquinho aqui com a gente. Obrigada, Paula, por voltar aqui. Já é a segunda vez que estamos juntos. Obrigada pelo convite, mais uma vez, né? E espero que a gente possa contribuir de alguma forma com o tema, que é muito, realmente, abençoador. Eu gosto muito, né? Verdade. Falar de família é falar de vida, né? É verdade. E aqui também vai estar conversando a Glaucia Mendes, que é pastora. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. E é sempre muito importante a gente ter esse espaço de reflexão, de compartilhar e de enriquecimento mútuo. Obrigada pelo convite. Amém. A gente vai ter também, depois, uma receita especial com a Brunélia Brum. Desculpa, não é receita. É um artesanato. Ela vai fazer para a gente uma capa de agenda. E eu tenho certeza que você vai aprender passo a passo e vai poder fazer para presentear alguém ou para ter algo especial feito por você na sua casa. Sobre esse assunto, ter a família em primeiro plano. Quando a gente fala esse tema, a gente já vê que tem algumas famílias que não estão colocando ela em primeiro plano. É essa a realidade de hoje? É. A observação que eu tenho de consultório, até na igreja, né? É que às vezes falta, eu não sei se a pastora tem essa mesma percepção, mas às vezes eu percebo que falta o conhecimento do que é as prioridades. As pessoas não sabem nem qual é o plano de Deus sobre aquele assunto. E aí, como não tem conhecimento do qual é o plano, não sabem o que fazer para estar adequado àquele plano. Por exemplo, o plano da prioridade, né? Quem fica em primeiro lugar? Quem fica em segundo? Então, o desconhecimento também tem essa, vamos dizer assim, essa ignorância do assunto. E tem aqueles que conhecem, mas negligenciam, né? Então, isso tem um dano, né? E a gente vê que a família, ela é muitíssimo importante, mas às vezes as pessoas não conseguem dimensionar a importância dessa família. Então, é muito comum que dentro de casa não se trate com falta de respeito ou se ausente de uma participação maior ou se prive de ter um contato mais profundo com aquelas pessoas que integram a sua casa. Porque se acha tão comum, é muito natural que as pessoas até valorizem mais quem é de fora da sua casa do que os que estão próprios na sua família, né? Então, quando a gente abre esse espaço para falar sobre família, é uma tentativa até de resgatar e de alertar. Puxa, você tem um presente tão grande. Você tem cuidado desse presente que Deus te deu? Então, é importante isso. É interessante a gente analisar o objetivo da família que é o projeto de Deus. Então, lá no Éden, né? Lá no início de tudo, Deus criou o homem. E aí, ele viu que não era bom ele estar só. Então, da costela de Adão, formou Eva, que fez para ele o quê? Uma ajudadora, uma auxiliadora, né? Para que ele não estivesse só. E dali surgiu a primeira família. Então, assim, muitas pessoas que a gente vê, para formar família, tem que encontrar alguém. E outro versículo que fala lá em Gênesis, que diz, é o homem e mulher, né? O homem sai da sua casa e se junta à sua mulher, né? Isso. Então, assim, é um homem, não é um menino, não é uma pessoa imatura, é um homem. E a gente tem visto que tem pessoas gerando essas famílias já doentias, já problemáticas. Como você falou aí, é do plano, né? Do planejamento, já começa a ir atrás. Mas eu acredito que até esse planejamento é essa base familiar que também já está adoecida. Então, se eu não sei... Mas tem informado ele. Sem referência. Então, assim, a família, quando eu falei da família já existente, entender sua prioridade, tanto como, se a gente for pensar assim, na vida secular, que eu não creio muito dessa forma, não. Eu creio que nós somos seres espirituais e somos espirituais em qualquer ângulo que a gente estiver imbuído no trabalho ou inserido para fazer alguma coisa. Então, na minha família eu sou um ser espiritual. No meu trabalho eu sou um ser espiritual. Eu não entendo dessa forma segmentada. Aqui é a minha vida secular, aqui é a minha vida espiritual, aqui é a minha vida familiar. Não, eu sou um ser espiritual e eu tenho que ser em todos os âmbitos. Então, se eu penso dessa forma, eu tenho que entender que a minha vida com Deus, ela é prioridade. Mas não é a minha vida na igreja, por exemplo, é prioridade, né? Porque as pessoas confundem muito isso. É, a gente encontra, às vezes, a senhora deve encontrar isso em gabinete, em consultório. Ah, mas por que o meu esposo, ele é líder e aí a gente não tem tempo, a nossa família não tem tempo juntos, não tem tempo de qualidade, é só igreja, igreja, igreja. A pessoa confunde, por não conhecer, que a prioridade é o Senhor, meu relacionamento íntimo com Ele. Mas não é o meu serviço na igreja. O meu serviço na igreja vem depois da minha família, do meu trabalho secular. No caso, se a provisão não vier de lá, né? Porque tem gente que a provisão vem da igreja. Porque tudo pode se encaixar. Direito, andar em uma harmonia saudável. O problema é quando o ar exagera. E aí, esse tempo de hoje nosso, que a gente está vivendo numa era do urgente, as pessoas trocam o que eu falei lá no início, né? Essa prioridade, troca o que é importante pelo que é urgente. E aí, formam esse filho que não vira esse homem, formam essa menina que escolhe qualquer coisa porque não quer ficar ali, não tem esse amor ali, então ela quer alguém que ame. Então, ela vai comprar, vai no mundo, né? Procurar qualquer coisa que preenche esse vazio. Fica muito vulnerável, né? E aí, a gente tem uma família cheia de fragilidades, de mágoas. E de distanciamento, né? Falta de perdão, totalmente desequilibrada. É, e eu percebo, Luana, também que existe muito a falta de referência. Não existe uma família que seja perfeita. Nem na Bíblia você vai encontrar isso. É verdade. Eu uma vez, há muito tempo atrás, eu li um livro e dentro desse livro ele dizia uma frase muito bacana. Não existe família perfeita, existe família que sabe perdoar. Porque, certamente, ao longo da convivência, nós vamos esbarrar um no outro e teremos que aprender sobre o perdão, né? Sobre a tolerância. Então, essa falta de referência também nos deixa sem norte. No meu caso, por exemplo, na época da minha infância, meu pai não era evangélico, minha mãe era. Então, eu vi ali uma dificuldade que nós tínhamos na nossa casa, um conflito por conta dela ser da igreja e nos educar no caminho do Senhor e ele desconsiderar totalmente aquilo importante. Havia um conflito. Quer dizer, ela muitas vezes que teve que ter muito jogo de cintura, muita sabedoria para lidar com ele e para também nos ensinar a separar as coisas. Olha, o seu pai não entende isso porque ele não professa a mesma fé que nós temos. Mas nós também podemos optar de escrever uma história diferente da nossa família. Então, se alguém que nos ouve é oriundo de uma família, talvez, que não seja uma referência bacana para seguir, você não precisa cometer os mesmos erros. Você pode dizer, não, eu quero fazer a minha história diferente. Eu quero ser uma esposa diferente, eu quero ser uma mãe diferente, eu quero ser uma irmã diferente. Eu preciso trazer o que eu vivi, as frustrações, de repente, os distúrbios da minha família como se fosse uma coisa normal para mim. Exatamente. Eu costumo dizer que toda experiência, ela tem um ganho. Seja para você perceber o que eu posso repetir e seja para você perceber, isso eu nunca devo fazer. Exatamente. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, na relação de trabalho, tem um chefe que é complicado lá, um líder que ela não se dá. Nossa, mas ele é muito difícil. Gasta esse tempo observando o que você não tem que ser quando estiver na posição dele. E como é nocivo o que ele faz para as outras pessoas. Então, a minha família, se tem algum dano, como ela observou, né, nesse choque de concordância que havia entre os pais, o que ela pode ter despertado nela? Ao escolher o marido, melhor eu não escolher um de aliança diferente da minha. Sim, porque eu vi que minha mãe sofreu. Daqui a pouquinho a gente vai voltar e vamos conversar sobre esse assunto. Tenho certeza que você vai ser ainda mais abençoada. Fica de fora. Voltamos já. Muitas vezes a gente fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? A minha família é de Deus, oramos por ela. Mas será que nós estamos contribuindo para isso? Para que realmente a nossa família seja uma bênção? Para que o nosso marido se sinta honrado, respeitado? Será que nós estamos recebendo o amor que nós precisamos? Será que nossas famílias estão equilibradas e colocadas em primeiro plano, de acordo com a vontade de Deus? Será que as nossas prioridades estão corretas? É isso que a gente está conversando hoje. Como colocar a família em primeiro plano? Se a gente pergunta isso, é porque existem muitas pessoas com as famílias deixadas de lado para mais tarde. Ah, depois eu resolvo isso. Mas que tal a gente resolver agora, né? E é por isso que nós vamos conversar um pouquinho mais com a Paula e com a Gláucia. Como a gente estava falando, como é que eu faço, então, para que essa minha família seja prioridade? Já que a gente tem visto que muitas pessoas têm negligenciado isso. Como é que eu faço para resgatar esse valor na minha casa, na minha família? Eu acho importante a gente descobrir o valor de cada um. Às vezes, na fase até de adolescente, o adolescente mensal, meu pai não sabe de nada, minha mãe não sabe de nada. Então, a gente começa, às vezes, desde a infância, da adolescência, perceber as diferenças, aquilo que a gente acha que não vale nada. Mas se a gente pensar, puxa vida, mas meu pai teve coragem de constituir a família com a minha mãe, teve coragem de trabalhar todos os dias para botar o sustento dentro da nossa casa, teve coragem de jogar bola com a gente ali no quintal tantas vezes depois de um dia cansativo. Então, acho que assim, a maturidade vai nos ensinando também a perceber o esforço que cada um tem dentro da sua família e valorizar isso, porque erro todo mundo tem, defeito todo mundo tem. O que acontece é que algumas pessoas supervalorizam os erros dos outros e minimizam de uma forma quase inexistente os acertos que a pessoa tem. Então, para a gente conviver bem, a gente tem que aprender a se respeitar e valorizar aquilo de bom que cada um tem. Eu sempre costumo dizer, a nossa casa precisa ser um pedacinho do céu. É verdade. Quando a gente fala em família, nós falamos também em hierarquias e posições. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão. É, o que está tão chocante também nas relações hoje é isso. Se a gente entender que submissão é algo estabelecido também por Deus, inclusive pelos homens, na lei de Deus, na lei dos homens, se a gente vivesse sobre esse princípio, muita coisa estaria resolvida. É verdade. Só que as pessoas entendem submissão como subserviência, como subjugação e aí acha que é um lugar de humilhação, um lugar de menosprezo, de estar abaixo de alguém. E se você pensar que é subgerente, ele está corresponsável da gerência daquele lugar como o gerente está. Na ausência do gerente, ele responde, por isso ele é subgerente. Ele não está ali sendo humilhado, ele está numa posição de autoridade também fazendo aquilo ali funcionar. Então, quando a gente... É questão de ordem. É, quando as mulheres falam, jamais serei submissa, eu já ouvi isso várias vezes, de mãos na cintura e tudo. Ah, tá, é para nascer que aí vai me fazer ser submissa. Como se fosse algo... Desprezível. Desprezível. Como se não tivesse voz. E se você entender que é um lugar de segurança, porque pensa, se eu sou sub e o gerente é que tem que responder primeiro, o homem, a autoridade, aquilo que ele tomar como decisão, ele vai ser responsável. E eu fico num lugar de paz, de segurança, de tranquilidade, porque eu estou na sombra dele. E lá no início, como eu falei, né, é de apoio e de auxílio. Isso. Então, você tem papel fundamental. Exatamente. E eu entendo, assim, que às vezes a nossa sociedade tem valorizado tanto a mulher, e isso é ótimo, né, a mulher tem seu valor, sim, mas a própria maternidade, que deixa, assim, um pouco de lado a importância da paternidade. Então, ter uma mãe saudável, ter um pai saudável, isso vai ser, assim, muito, muito benéfico na criação dos filhos, na harmonia, na convivência entre eles. Eu me lembro de um versículo que Paulo diz assim, quando eu era menino, eu pensava como menino, sentia como menino, agia como menino. Mas agora que eu cresci, que eu sou adulto, eu deixei as coisas de menino do lado. Então, quando a gente não valoriza a função de cada um dentro da casa, a gente infantiliza esse homem. E aí, ele acaba se sentindo assim, eu sou descartável aqui nessa casa, minha mulher dá conta de tudo. Ou então, aquela sensação de que eu preciso ser cuidado todo o tempo, e essa mulher fica todo o tempo cuidando dele como se fosse mãe. E não é mãe, é mulher, é esposa. Exatamente. Que também exige, requer amor, cuidado e respeito, né? Sim. Às vezes eu vejo que os papéis estão turvos. Sim. Meio bagunçados. Até dos filhos, né? Eu posso ter uma relação de amizade com meu pai, mas ter uma relação de submissão. Então, promove-se na televisão uma relação muito de igual, né? Sim. Aí eu estou falando de igual para o meu filho, de igual para o meu pai, mas sempre entendendo que a gente tem que ter uma relação de submisso. Eu posso falar de igual para uma chefia, estou falando do mesmo conhecimento, mas eu tenho uma função abaixo dele da hierarquia, né? Eu coloco os meus pensamentos, mas eu tenho que respeitar quem manda. Isso. Isso aí. Em casa, quem deve mandar? Existe isso. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa, né? E coloca a mulher, como a nossa irmã já comentou aqui, né? Aquela que está junto. Ah, sim. Aquela que é apoiadora. Olha, eu entendo que quando esse casal, ele consegue viver em harmonia, olha, muitos problemas são evitados. Novamente, compartilhando assim a minha experiência, eu lembro que durante muitos anos minha mãe não fazia a menor ideia de quanto meu pai recebia. E ela achava que ele recebia muito bem no emprego dela. Então, ela queria fazer exigências e algumas coisas que não aconteciam. Eu falava, poxa, mas por que ele não faz dessa maneira? Ela não compra isso, não adquire aquilo. E um belo dia, ele mostrou o contra-cheque para ela. E ela falou, e ela ficou com vergonha, porque ela falou, poxa, eu exigia tanto porque eu pensava que era uma outra situação, uma outra realidade. Então, quando o marido e a mulher, você que está aí nos ouvindo, né? Quando a gente consegue sentar junto e combinar, e compartilhar, muitas coisas são minimizadas. E isso até com os filhos, porque tem gente que é ausente, ah, são crianças, não entendem. Entendem tudo. Os meus filhos, por exemplo, entendem que é Natal, dia das crianças e aniversário. Não se negocia presente outro dia. Não tem isso de cair lá no chão, na loja de brinquedos, eu quero, eu quero. Não existe isso. Por quê? Porque seu pai trabalha, a gente tem responsabilidades, tem a casa que tem que pagar. Então, eles entendem. Então, quando ora, inclusive, meu filho, ele ora sobre isso. Papai do céu, que meu papai compra. Eu vou ter bastante trabalho para ele, para ele pagar as contas dele. Por quê? Porque tem dimensão de responsabilidade. Já é participativo dentro da dinâmica da família, né? Sim, o tanto daquilo, pois é. Mas tem uma noção de por que eu não posso pedir agora. E dependendo da idade, isso vai ficar ainda mais claro, mais forte, mais verdadeiro para a criança. Mas você perguntou sobre o mandar, né? Eu não sei se a palavra mandar é interessante, mas eu gosto de, assim, deixar... Quem bate o martelo, né? É, porque eu acho que isso está complicado de entender. E aí, tem mulheres querendo fazer essa função. E é interessante deixar claro. Eu acho que a gente pode, eu pelo menos fico confortável. Eu também fico. É o homem. Então, não teve acordo, que é o ideal, a concordância é o ideal. Ele tem que bater o martelo. E a gente tem que colocar a nossa viola no saco, sim. Isso aí, como você falou, comparando com uma empresa, é normal, né? E o líder, ele tem que arcar com as consequências e ele tem que ser muito responsável no que ele vai escolher, porque ele quer que dê certo. E as mulheres, elas têm que ficarem resolvidas nessa questão aí da autoestima, da autoconfiança. E entender que o fato dele ter batido o martelo não me faz menor. Só me faz agora corresponsável com ele daquela decisão. Nem me tira do jogo, né? Quer dizer, não significa que eu não tenho valor. O que eu acho legal é a gente andar como uma equipe, né? Isso aí. A gente vai para esse lado, então vamos lá. Vamos com uma equipe, vamos fazer a funcionária, vamos dar tudo certo, bora para frente. Agora, isso não é simples, porque nós não fomos educados para ter esse tipo de maturidade dentro da família. Eu costumo dizer assim, para você ser médico, você estuda tantos anos, faz especialização, para você ser engenheiro, você estuda tantos anos. Mas para a gente casar e formar uma família, a gente se ama, se gosta, sonha e se casa. Mas eu acho assim, vamos ver no que vai dar. Sabe, muita gente tem falado isso. Hoje em dia, essa mentalidade predomina, né? Vamos ver no que vai dar, vamos ver se vai dar certo. Tem que ser assim, vai dar certo, né? E eu acho que até essa história de entrar sabendo, posso, eu tenho que me preparar, eu tenho que ser uma mulher responsável, eu tenho que ter ordem, se eu estou na casa da minha mãe ainda, organizar minhas coisas, tenho que saber o que eu quero, né? Para poder ser essa mulher responsável com sonhos, com vontades, né? E hoje em dia, gente, ninguém pode falar de falta de informação. Talvez na nossa época, na nossa adolescência, aos 19, era aquela assim, você vai casar, você vai se guardar para o seu marido. Não tinha muita explicação, né? Eu me casei aos 19. Porque tem que ser, né? É, mas hoje, a juventude de hoje tem acesso a livro, tem acesso à internet, tem acesso a curso, tem acesso a seminário, tem acesso a congresso, tem curso de noivo, curso... Eu ia falar exatamente isso. Algumas igrejas locais até trabalham com o Ministério da Família que dão algum tipo de suporte. Mas existe uma literatura, assim, bacana que a pessoa pode se informar. Então, ah, eu estou namorando. Já começa a ler. Lê sobre o namoro, o que é o namoro bacana. Exatamente. Como é que eu namoro cristão? Exatamente. Ah, eu estou noiva, estou querendo me casar, ou eu sonho em me casar. Começa a se informar. Como é que essa família é projeto de Deus? Como é que Deus sonhou quando Ele uniu Adão e Eva? Como é que Ele sonhou? Quando a gente fala em família, a gente fala em vida. Eu não posso viver a vida, a Deus dará, né? Que dizem, ah, vamos ver o que vai acontecer. Não, eu tenho que ser responsável. Então, é isso, começar a buscar o que eu posso fazer para que a minha vida seja uma vida bacana, equilibrada, saudável, abençoada, né? E é isso mesmo que vocês falaram. São tantos cursos, tem tanta... Começar a mudar, né? Começar, olha, esse meu jeito assim, aí não vai dar certo. Isso aqui está ferido, eu tenho que saber essa questão, eu tenho que pedir para Deus curar, para que eu não entre num relacionamento cheio de mar, de trauma. Ou pedir ajuda a um terceiro, uma terceira figura, né? Que seja imparcial. Procurar um psicólogo ou um pastor. Aconselhamento. A própria mãe, abrir o coração para a mãe. Porque se você não consegue ser verdadeira para a sua mãe, para os seus pais, será que você vai ser verdadeira para o namorado, para o seu marido? A tendência é repetir o modelo, né? Então, eu acho que exercer essa verdade, poxa, isso aqui eu estou falhando, então eu vou praticar agora, para que no futuro eu veja que eu, poxa, foi fácil, eu venci, deu certo, consegui perdoar. E a minha avó falava isso, a minha avó falava assim, você quer observar como o rapaz vai te tratar namorando? Observa como ele trata a mãe dele. É isso mesmo. Isso funciona bem. Se ele trata com cuidado, com zelo, se ele fala baixo com ela, se ele não responde com ímpeto. Gosto de vê-la feliz, de fazer. Pode crer que esse vai ser um bom rapaz. Agora, se ele já trata a mãe assim, ai mãe, de novo falando isso? Lá na frente vai ser dessa mesma medida. E aí, já está a minha mãe aqui ligando. E eu acho interessante, porque a gente tem a oportunidade de escolher, né? Eu posso escolher com quem eu quero casar. Então, que essa escolha seja uma escolha legal. Acertada. É, acertada. Sem precipitação, não seja precipitada, né? Com calma, vivendo o namoro e aí partindo para esse casamento e constituindo uma família feliz. De que maneira a família deve ser mantida? Qual é a base dessa família? Que a gente está aqui perguntando. Eu acho que a base de tudo nessa vida, eu, na minha opinião, é o amor, né? Se eu não trabalho com amor, eu não vou dar o meu melhor. Se eu não constituo a minha família com amor, eu não vou dar o meu melhor. Se eu não faço isso aqui com amor, eu não vou ter empatia pelo outro e querer que ele receba a melhor informação. Então, amar é fácil. Não. Vai ter dias que eu vou precisar de um esforço, né? Que é outra coisa, às vezes a gente prega nas igrejas e eu vejo a coisa fica, assim, muito desnelândia, muito hollywoodiana. Não é fácil. Então, às vezes tem casais que vêm para o consultório e falam assim, ah, eu achei que fosse assim, porque disseram que era para eu amar e tudo ia funcionar. Só que vai ter aquele dia que o outro precisa ser amado e não vai estar dando nada em troca. E aí tem que analisar, que amor é esse, né? É, o amor. Eu acho que o amor é só coisas boas. Não, é amor do tipo de Deus, aquele amor sacrificial. Não é, a gente costuma falar, né? Aquele amor eros, né? Que eu sou atraído pela paixão que eu sinto por você. Embora isso esteja presente também. Tá lá, mas não é isso que sustenta. Então, é um amor que é do tipo de Deus que deu o seu filho por você, não deu? Então, aquele dia que eu não vou estar afim, mas eu vou me sacrificar porque eu quero fazer isso aqui dar certo. É um egoísta, né? Quando a gente vê na Bíblia a nossa referência sendo o amor de Deus, a gente vê um Deus que está com a gente em todas as situações. O amor que a gente tem que amar a nossa família é um amor de todas as situações. No dia em que o filho está doente, a gente ficou triste, a gente não sabe como é que vai resolver aquilo. E, às vezes, você vai parar no hospital, fica a noite toda lá. Você está com o seu coração ali quebrado por causa daquela situação. Você está amando intensamente aquele filho que está doente, né? Ou, às vezes, o marido que acabou fazendo alguma coisa que te aborreceu, aquele amor que vai te ajudar a perdoar, ajudar a respirar fundo, a descobrir que há tempo de calar. A entender a necessidade do outro. A entender a necessidade do outro. E que, às vezes, você é contrariada, sim. E que nem como a nossa irmã falou, nem tudo que acontece, você vai ser maravilha. Mas Jesus nunca prometeu isso também, né? No mundo tereza a função. É porque, às vezes, a nossa teologia, eu sei que isso já é outro assunto, mas, às vezes, também, a nossa teologia, ela distorce um pouco o foco do Evangelho, né? E é pregado assim, ó, crê que tudo vai ficar maravilhoso. Quando lá, Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando o carcereiro, Paulo falou para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e serai salvo tu e a tua casa. Mas é um processo que você vai alcançar aquilo, né? E exige da gente algo. O meu pai, depois de muitos anos, se converteu, né? Como eu estava falando dele, que ele não era cristão, muitos anos de oração, muitos anos de paciência. Graças a Deus, ele teve um encontro com Jesus. Mas se minha mãe desistisse, ela dizia assim, ah, é muito diferente, eu... Quer dizer, ela casou, talvez, na época, sem ter essa orientação que hoje nós temos vastamente, né? Então, mas ela foi perseverante. Então, o amor, ele vai nos surpreender. Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu era super desengonçada com qualquer tipo de bebê. Os meus sobrinhos, você podia contar 10 segundos, todos choravam no meu colo. Eu era super desorganizada para segurar um bebê. E quando eu estava grávida, eu falei, mãe, agora o que eu vou fazer? Eu não sei segurar neném. E ela falou, minha filha, deixa de ser boba. Você segura a cabeça, apoia a coluna, o resto está tudo certo. Tem 150 maneiras de segurar um bebê, ela disse para mim. E depois que ela falou aquilo, quando chegou o meu filho, eu me redescobri. Nasceu uma mulher diferente do que de como eu era. Como dizem, né? Quando nasce o bebê, nasce a mamãe. Então, na vida, a gente vai se recriando em vários momentos. Eu quero aproveitar e contar a minha experiência, porque eu não tinha bebê perto de mim, não tinha criança, nunca cresci, assim, ajudando um bebezinho ali. E eu fiquei, assim, com essa preocupação e eu lembro de que eu li um livro dessa grossura. Aham, eu também. Sabe? E é uma questão também. Pesquisei na internet, falei como é que dá banho. Foi buscar se informar. Foi buscar, não, quero ser, vou dar conta, né? Porque tem pessoas que são assim, ah, não vou conseguir dar banho no meu filho. A minha mãe dá e você vai passando para o outro a responsabilidade que é sua. Então, se você vai se tornar mãe, você tem nove meses. Fora que você já planejou, eu casei, já quero que você é mãe, vamos dizer assim. Você tem nove meses para planejar, para se organizar, para estudar. E aí, claro que isso, a vida vai te ensinar, né? Essa convivência. Mas você já vai estar um pouquinho mais próxima. Sabe o que eu fiz? Eu me aproximei de amigas que estavam com o bebezinho pequeno. Ah, deixa eu pegar um pouquinho. Eu não sabia, eu era todo desengonçado. Então, essa questão também, conversar, trocar experiências, né? Poxa, eu tenho tido dificuldade nessa área. Como é que você tem lidado na sua casa? Esse momento aqui é muito especial, que a gente conversa. E é interessante você ter em casa e realmente prestar atenção, né? Porque são pequenos detalhes. Deixar de ser negligente e se tornar excelente. Quer dizer, o que é excelência? Fazer aquilo da melhor forma que eu posso, dentro daquilo que eu tenho. Então, às vezes, pensa que excelência está correlacionada a dinheiro. Não está. Então, eu vou ser mãe, eu posso ficar aqui e transferir a minha responsabilidade. Como você falou, eu posso ser excelente mãe e buscar informação e tornar a minha função mais fácil para mim e para o outro, né? Quer dizer, eu costumo brincar que o mais interessante que vai ficar na família é a memória do coração, né? Esse amor. O meu filho não vai lembrar, talvez, da roupa que eu comprei, da conta que eu paguei do colégio, do presente que eu dei, mas ele vai lembrar que aquele dia eu tinha cinco anos, minha mãe foi comer comigo lá na escola, foi almoçar comigo lá na escola. Ah, tal dia assim, a minha mãe deixou de trabalhar e a gente comemorou meu aniversário tarde toda. Ela sempre me ajudou a estudar. Ela sempre teve uma preocupação de fazer um alimento gostoso, né? Saber se eu estava bem, cuidava de mim quando eu estava doente. Essas memórias, né? Quando eu precisava de um colo, ela estava ali para lidar o colo. Porque você quis ser uma mãe excelente. Você deu o seu melhor. E eu acho que do mesmo modo, a gente precisa também, aí, os outros integrantes da família, né? Será que eu tenho sido um filho que tenha entendido a minha mãe? Às vezes eu não entendo minha mãe, eu acho que ela é ultrapassada. Às vezes eu acho que meu pai é ausente. E cada um tem a sua crítica. Mas e o seu papel como filho? Como você tem agido? E o meu papel como mulher? E a palavra diz, né? Honre teu pai e tua mãe para que se prolongue os três dias. Se prolongue os seus dias sobre a Terra. Então, se eu tenho procurado ser uma mãe excelente, eu tenho procurado ser uma esposa, eu que sou o homem da família, né? E eu tenho procurado também suprir, tenho enxergado essa necessidade. Eu estava conversando ontem até em família, a gente conversa muito. Hoje, até os temas que a gente tem que abordar para os adolescentes já são outros, né? A gente vive uma pressão tão forte da sociedade, rompendo os valores que na nossa época, nossa mãe não tinha nem preocupação. E hoje a gente tem, então, ter um filho adolescente significa, ei, vai pesquisar, vai procurar, vai orar, vai... Eu acho que mais do que nunca é você poder ter esses momentos assim, como é enriquecedor, né? Então, em casa, promovam em casa momentos como esse, né? Tem que seja no horário do almoço, na janta, no café da manhã, ou então no fim de semana, né? Mas promovam esse ambiente que eu posso escutar. O que você está sentindo? O que você sonha? O que você quer? Poxa, você vai fazer o que essa semana? Vamos nos preparar para que isso aconteça. Para que a gente possa ser realmente uma família, que é interagir e estar junto, né? E se comportar, se preocupando no que o outro está fazendo. Bom, o assunto aqui é maravilhoso, excelente. Acho que o nosso objetivo é esse, que realmente haja amor, haja unidade, plenitude na sua família. Daqui a pouquinho a gente volta. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Brunelia Brum e hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazerem essa capa de agenda. É uma técnica de crazy, ela é muito legal. E é uma capa que dá para vocês estarem tirando para lavar. Tá? Vamos começar, então? Eu vou precisar de manta. Vocês vão medir sempre um centímetro a mais para cada lado da agenda, ou de um livro, ou de uma bíblia, o que vocês preferirem, tá? É o mesmo esquema. E vou escolher uma gravura. Hoje eu trouxe um tecido digital. Hoje eu trouxe um tecido digital. Então, ele tem várias gravuras. E vocês podem estar aproveitando a gravura que vocês quiserem. Cortar sempre sobrando um centímetro cada lado. E vou posicionar na minha manta a forma como eu quero que apareça esse desenho. Aqui eu coloquei inclinadinho e aqui também eu vou colocar inclinadinho que eu acho que fica bem charmoso. Então, a agenda vai estar aqui. E aqui a gente vai trabalhar usando retalhos. Então, sempre combinando. O bacana é você combinar os tecidos. Aqui é uma linha que todos os tecidos combinam entre si. Então, a gente vai começar a fazer primeiro a parte de baixo. Alfineta. Vou cortar mais ou menos a mesma largura da gravura. E vou para a máquina. Aqui ainda ficou um pouquinho maior, mas não tem problema. Boto o tecido direito com direito e vou fazer uma costura aqui. Já costurei aqui, vou virar o tecido, vou vincar e vou passar outra costurinha aqui por cima para dar um charme. Bom, já fiz a parte de baixo, agora vou fazer a parte da lateral. Vou colocar um outro tecidinho aqui, sempre direito com direito, para depois eu poder virar. Aqui ele está curto, então eu não posso deixar curto. Eu tenho que pegar um tecido maior, para o acabamento ficar perfeito. Então, tem que sempre passar a manta. Trabalhar sempre com alfinetes. E a estampa, vocês podem trabalhar com qualquer tecido. Desde que vocês tenham uma harmonia de cores. Já terminei essa parte. A mesma coisa, vou vincar aqui. Para passar uma costurinha aqui novamente. Gente, esse trabalho se chama o quilte e as gol. É em que você trabalha e vai quiltando ao mesmo tempo. Vai fazendo emendas e o quilte ao mesmo tempo. Aqui eu já terminei esse lado, que já está bem bonitinho. Para não confundir e ficar muito tecido em cima da mesa, nós viramos pelo avesso e vamos cortar tudo o que está sobrando. Lembrando que vocês podem fazer com vários tipos de tecido, poás de cores diferentes. Dê asas à sua imaginação. Aqui eu vou fazer agora a parte de cima. Eu vou colocar aqui o tecido. Eu vou usar. Olha como já ficou bem bonito. Sempre sobrando. Aqui eu vou fazer dessa forma. Vamos lá? Vou virar aqui. Vou alfinetar novamente. E essa parte que ficou aqui, a gente não precisa se incomodar. A gente vai cortar. E colocar um outro tecido aqui. É muito fácil de fazer. É uma técnica que é rápida. Dá para vocês encapar, fazer capas de caderno dos seus filhos. E essa técnica dá para aproveitar em almofadas e outras peças. Vamos passar a costura aqui. Passei. Agora eu vou colocar mais dois tecidos para a gente poder estar finalizando. Vou colocar esse daqui. Vou dar um outro. Vamos lá? E aqui a gente sai Já está finalizando a nossa capa Só colocar o forro Colocar mais um tecidinho aqui e o forro Sempre descartar a orelha Quando o tecido for claro Aqui nós já vamos finalizar A parte da frente da agenda E só vamos colocar o forro Virei Vou fazer mais uma costurinha Agora eu vou cortar o que está sobrando Enquanto eu corto Eu aproveito para mandar um beijo Para as minhas alunas Do ateliê meu pedacinho de chão By Brunella Pro 1 E um beijo para toda a linha da boutique Só cortar aqui E vocês vão ver o efeito maravilhoso que fica Nossa capa Essa é a parte da frente Agora vamos colocar A contra capa Que é a contra capa E o que segura A abinha que segura aqui Tá? Sempre a parte dobrada Para dentro E a parte aberta Para fora Colocar o alfinete E aqui nós vamos colocar A contra capa Vamos costurar toda a volta E já está pronto Vocês vão escolher também O lado que vocês querem Tá dando os pontinhos invisíveis O lado que eu vou deixar Vai ser esse daqui Onde que eu vou desvirar Minha capa também Boa Bom, gente, a parte de costura toda já está terminada. Tiramos os alfinetes, cortamos os cantinhos. E vamos desvirar a capa da nossa agenda. Sempre ter cuidado com o alfinete que está por dentro. E vamos desvirar. Sempre usar palitinho de churrasco ou usar a ponta da tesoura para estar fazendo os cantinhos. O cantinho tem que ficar bem bonitinho, senão fica um acabamento feio. Bom, aqui nós já terminamos. Aqui eu vou virar essa abinha aqui para ficar para dentro. E aqui vocês podem estar dando pontos invisíveis ou então usar cola tecido. Aqui eu vou usar cola tecido porque é mais rápido. Sempre corta as linhas que estão sobrando para ficar bonito o trabalho. E aqui, ó... Pode passar com ferro para acelerar a secagem. E já vamos colocar nossa agenda aqui. E tá pronto a nossa capa de agenda. Vamos chamar a cartela que vocês vão precisar para usar. Nessa agenda é uma agenda, uma manta R2 43x24, dois tecidos no tamanho de 24x24, um tecido no tamanho de 24x34, uma gravura, tecidos variados para fazer patchwork. Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos chamar um break. Beijos! Estamos falando sobre família, como colocar a família em primeiro plano, né? Sendo o centro das nossas vidas. E uma das coisas que a gente estava aqui conversando dos bastidores, que a tecnologia tem nos afastado, né? Muitas vezes tem pai e filho que conversam pelo WhatsApp. É, estamos na mesma casa. Muitas vezes até faz FaceTime, né? Está no quarto, está na sala, faz FaceTime. Vem cá! Isso tem, vamos dizer, prejudicado? Roubado, né? Roubado o tempo de qualidade, roubado a habilidade social. Porque eu desenvolvi dentro de casa aquilo que eu tenho que fazer na rua depois. Então, se eu não sei negociar dentro de casa, se eu não sei argumentar dentro de casa, se eu não sei me justificar dentro de casa, como vai ser no trabalho, na escola? No entrevista de emprego, né? E aí, novamente... No relacionamento futuro. E aí, novamente, eu ressalto. Essa, entre aspas, né? Regulação, essa orientação precisa ser dos adultos. Porque a criança ou adolescente, até o jovem, vai se perdendo mesmo ali, distraído no seu iPhone, no seu celular, enfim. E o adulto precisa preservar aquilo que é prioridade. Eu conversei com uma moça, ela já é casada, e ela estava pensando em ter filho. Ela falou assim mesmo, nossa, tenho que melhorar a minha alimentação, tenho que melhorar o meu ritmo de vida, porque eu quero ter filhos. Então, assim, muitas vezes a gente quer ter filhos por mais um plano, mais um projeto, né? Eu quero me casar por mais um projeto de conquista. E não é isso. É realmente uma dedicação. Deixar de encarar ou constituir família ou gerar um filho como um ato de consumo, né? Que hoje é a sociedade de hoje, eu percebo isso. É um ato de consumo. Eu comprei a faculdade, agora eu acabei a faculdade. Eu comprei o carro, agora já está quitado. Agora eu comprei a casa. Ah, o que eu vou comprar agora? Ah, um casamento. Agora vou colocar um homem, ele dentro do livro. É, vou comprar um casamento. Agora, ah, todo mundo está tendo um filho, esse negócio de filho, com um carrinho bonito, né? Está na moda. Vou comprar um filho com um carrinho bonito para sair por ali desfilando. É, é um objeto. Mas ali é uma pessoa, né? Uma pessoa que vai depender muitíssimo do que a gente proporciona. Parece brincadeira até falar isso, mas é. Mas não, é fato. E aí, a gente até estava comentando sobre a questão também dessa ausência do diálogo, né? Que a tecnologia acaba podendo nos roubar. Quer dizer, geralmente, a tecnologia não é uma vilã. Nós é que temos que saber o horário e o como utilizá-la. Então, esse espaço de conversa vai cada dia mais ficando escasso. A maioria dos homens, talvez, prefira não falar com tanta frequência como nós, mulheres. Às vezes, eles expressam muito bem, né? É. Mas, até assim, dialogar não significa falar. Ah, não expressa como uma forma de carinho. Mas significa você se expressar e entender também a expressão da outra pessoa. Eu estava ontem falando lá na igreja sobre é tempo para tudo. E é tempo de falar e é tempo de calar. Então, é tempo de você ficar em silêncio. Mas o tempo que você tem que estar junto, não se prive dessa riqueza, porque vai passar. E um dia, você vai olhar, seus filhos já estão adultos, já estão indo para a faculdade, daqui a pouco estão casando, daqui a pouco já estão em outro lugar, morando distante de você, e você, de repente, não percebeu quanta coisa podia ter acontecido e acabou passando. A gente está finalizando, né, já o nosso programa. Se vocês pudessem dar uma dica, né, básica para as pessoas que estão em casa, como eu posso colocar minha família em primeiro plano? Eu continuo deixando aquela máxima, né? Crie as memórias do coração. Isso eu tenho experimentado lá em casa e eu tenho recebido um retorno muito especial para mim sobre isso. Porque eu observei que na minha vida, o que ficou quando a gente perde os entes queridos ou quando a gente cresce, são as memórias do coração. Aquele dia o que eu fiz com a minha avó, aquele dia o que eu fiz com a minha mãe, o que o meu avô fez para mim. Então, é que a gente tenha esse... É se esmerar mesmo, é um esforço, né? Eu tenho trabalho, eu tenho tantas coisas para fazer, mas eu vou me esforçar para gerar essas memórias do coração na minha família. E eu queria destacar o versículo que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, se a sua família está meia bagunçada, meia confusa, convida o Senhor. Senhor, vem morar aqui com a gente. Seja o primeiro, nós precisamos de Ti. Deus abençoe que possamos ter te dado luz. E sim, busca o Senhor. A paz. A paz. Amém. Amém.